Em sessão extraordinária realizada nesta quinta-feira, oito vereadores se reuniram para votar o Projeto de Lei Complementar nº 7 de 2022, que pretendia atualizar a planta genérica de valores de Pato Branco e com isso alteraria os valores cobrados no IPTU. A Prefeitura Municipal, através da legislação de 1998, deve atualizar a planta de três em três anos. Em 2019 ela não foi atualizada. Agora, em 2022, o município recebeu uma recomendação do Tribunal de Contas para que fizesse essa atualização porque estava defasado. O município, no final do ano, após a sessão legislativa, encaminhou esse projeto. Ele foi analisado no final do ano e chegou a essa votação agora nesse momento. Como o projeto foi rejeitado, digamos assim, ele encerrou agora com a sua reprovação, digamos que o assunto volta ao Executivo. Provavelmente vai ter que reiniciar um novo estudo e o Tribunal de Contas, que está monitorando essa situação, pode vir a notificar, enfim, não sei qual é o procedimento interno deles, mas eles podem vir a notificar novamente o município. Até citei, no meu parecer, uma possível improbidade administrativa por renúncia de receita, isso é penalizado eu, gestor. Então é um assunto que agora, novamente, está com o Executivo Municipal e o Tribunal de Contas. Eu, como vereadora, as pessoas, isso é um projeto que ataca diretamente a comunidade, e as pessoas, principalmente as pessoas mais vulneráveis, né? Nós saímos aí de uma pandemia, a situação está difícil para todo mundo, então é uma coisa difícil para a comunidade estar aceitando. Então, todo mundo estava nessa expectativa, né, que o projeto fosse rejeitado, sim, né? Com a rejeição da atualização, não haverá uma segunda votação e o projeto volta para o Executivo.